Uma grande novidade para o Clássico Grenal, obviamente do lado do Grêmio. Vamos falar sobre como que o Grêmio vai para este jogo? Temos uma grandissíssima novidade para este Clássico e a gente precisa falar sobre isso. E cara, de coração, eu tô confiante, hein? Mas antes de começar o vídeo, quero dar um recadinho pra vocês aí da Leon Bet. Gurizada, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar pra vocês da Leon Bet. A Leon Bet chegou no Brasil e está com cotações altíssimas, isso mesmo. E pra vocês começarem a apostar e ganhar aquela graninha marota, eles estão te dando até 6 mil reais de bônus. Isso mesmo, gurizada. E neste domingo temos o Grenal e estão pagando 2.11 de odd para a vitória do Grêmio. Dá pra ganhar uma grana ali apostando no Imortal. Vai no primeiro link do comentário fixado pra tu garantir esse bônus no teu depósito. Vai lá e aposta e ganha na Leon.bet. Vamos começar então, gurizada, falando sobre a escalação, sobre o treino do Grêmio pré-Grenal. O Renato fez um treino fechado, sem nenhuma revelação do que vai acontecer. Então, a gente tem muitas dúvidas do que pode acontecer nesse Clássico Grêmio. Porém, como sempre, vazam informações. E as informações que estão circulando é de que o Galdino deve ter chance como titular. Porque o Vino aí vai deixar o time titular no Clássico por conta de uma gripe que ele está e tudo mais. E o jovem de 18 anos, Natan, é novidade pro Grenal, ele foi relacionado. É isso mesmo, o jogador Natan Ribeiro. Um ponta de velocidade de 18 anos, o time de sub-20 do Grêmio, vai estar relacionado para esta partida, para o Clássico Grenal. Não é de hoje, né, que o Renatão aí vem falando sobre a necessidade de um jogador de velocidade. O Grêmio não tem esse jogador. E o Grêmio vai precisar ousar. Vai precisar ousar. Então, o Renato vai levar este jogador. O Natan, de 18 anos, daqui a pouco ele começa a ter algumas chances ali. E quem sabe até, né, pega o lugar do Zinho ou então vão revezando. Porque o Zinho foi dado algumas oportunidades, ele está meio nervoso, não está conseguindo se firmar muito bem. Então o Renato vai ter que colocar mais alguma peça ali que tem no Grêmio hoje, porque ele precisa urgentemente de jogadores de velocidade. Então vamos tentar aí com o Natan Ribeiro, jogador de 18 anos, ponta do sub-20 do Tricolor. Com essa mudança, então, de esquema, também, né, pelo fato do Jalvina não poder jogar por conta de uma gripe, né, e o Grêmio, então, vai precisar colocar mais um jogador ali, pelo menos na reserva. E o jogador, o Natan Ribeiro, deve ganhar esta oportunidade, como foi apurado lá pela Globo Esporte, né, o GE. Então o garoto foi chamado pela comissão técnica do Grêmio e está concentrado para o clássico. O clube não vai divulgar os relacionados, foi confirmado isso, não será divulgado os relacionados. Mas a possível escalação, pelo que estão falando, é de Gabriel Grando, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Depois, Vila Sante, Carbacho, Bitelo Cristaldo, Galdino e Luizito Soares. O treino de sábado, então, foi com portões fechados, como eu já havia dito. E a gente vai saber só amanhã, uma hora antes de rolar a bola, qual será, de fato, a escalação do Grêmio. Será que vai continuar Breno, Breno não, desculpa, o Grando como titular? Vamos ver amanhã. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal e vai lá na Leão Bet, em Grenal chegando, gurizada. Dá tempo, porque o assunto está alto. Vai lá e aposta no Grêmio que tu vai me ajudar e te ajudar lá, beleza? Conto com o apoio de vocês, te cadastra, deposita e começa a apostar e ganhar lá na Leão Bet. Valeu, um abraço, falou e fui! Valeu, um abraço, falou e foi!